Olá, boa tarde. O meu nome é Ricardo Lopes e sou diretor de operações da EFASEC. Antes de mais, gostaria de vos agradecer, em nome da EFASEC, a possibilidade de estarmos neste tão ilustre e conceituado evento. O que nos traz aqui é a apresentação de uma plataforma digital de gestão das operações, o Factoring Monitoring System. O rápido desenvolvimento da mobilidade elétrica no mundo tem-se traduzido num elevado crescimento da procura de carregadores elétricos, colocando assim muita pressão sobre a capacidade produtiva da nossa fábrica, da unidade de negócios da mobilidade elétrica, visto sermos e queremos manter-nos como um dos principais players neste segmento à escala global. Este crescimento trouxe-nos inúmeros desafios e a convicção clara que deveríamos alterar de forma disruptiva a gestão das nossas operações, com o objetivo de sermos mais ágeis e digitais, na gestão e na reatividade aos problemas do dia-a-dia da fábrica. Várias questões foram sendo colocadas. E se fosse possível, através de uma única plataforma, monitorizarmos em tempo real cada uma das etapas de produção e fases do projeto? E se fosse possível, termos nessa mesma plataforma uma comunicação integrada? Um cérebro digital de apoio às equipas de projeto, de engenharia, de cadeia de abastecimento, produção e qualidade? E se, além disso, conseguíssemos melhorar a produtividade, sem falhas de comunicação, sem tempo perdido na recolha de informação. Para ir de encontro às respostas destas e outras perguntas, construímos a plataforma colaborativa desenvolvida por nós, EFASEC, o Digital Factory Monitoring System. Uma plataforma que visa a digitalização de toda a cadeia produtiva, aumentando de forma mais e eficiente a nossa capacidade de produção. Para vos falar sobre a solução, passo a palavra à minha colega, Paula. Olá, boa tarde. Eu sou a Paula, sou o controller da Unidade da Mobilidade Elétrica e estou aqui para vos falar do FMS. O FMS é uma plataforma que foi pensada para nos libertar de ações sem valor acrescentado e nos focarmos no que realmente é importante. foi desenvolvida para permitir a visualização em tempo real de todas as fases do fabrico de cada carregador. Os colaboradores da fábrica foram dotados de meios técnicos que lhes permitem fazer o registro de dados no FMS por seleção de operações pré-definidas ou por leitura digital, reduzindo desta forma o tempo destas tarefas, aumentando a fiabilidade dos dados e ainda obter uma completa rastreadibilidade do produto. A plataforma tem vários níveis de visualização, dependendo do perfil de quem o consulta. Tem um layout user-friendly e permite não só a visão global da fábrica, como a visão do projeto ou até mesmo do posto de trabalho. O FMS está disponível para toda a organização, operadores, servos de equipa, gestores de projeto, comerciais e diretores. Podemos agora ter acesso a informação centralizada e online de todos os indicadores que nos permitem antecipar constrangimentos e aumentar o nosso conhecimento, fundamental dentro da organização e na relação com o cliente. Dados como início de produção, paragens, não conformidades, configuração das linhas de produção, taxa de ocupação, data prevista de entrega, rastreabilidade total. Todo um conjunto de informações que habitualmente se encontram dispersas pelos vários intervenientes e aplicações de um processo tão complexo como o da produção. Não é o nosso ERP, mas comunica com ele. Bebe do ERP toda a informação de dados estáticos, requisitos do projeto e dados de fabrico. E transmite-lhe, em tempo real, todos os dados valorizáveis, base de construção dos instrumentos de gestão financeira. O FMS está em funcionamento na fábrica, concluímos a primeira fase. Temos agora o desafio de o alargar a todos os restantes departamentos e ter assim a história completa de cada projeto numa aplicação que também nos permite comunicar de forma objetiva e partilhada. Ricardo, os nossos benefícios com isto? Sim, as vantagens são imensas. A plataforma dá-nos a possibilidade de ter a todo momento, em qualquer lugar, o ponto de situação da fábrica. Temos melhor visibilidade do estado de produção de cada equipamento e projeto. Melhorámos a reatividade, partilhando os problemas através de alertas de criticidade pré-definidos, com os corretos interlocutores. O que nos possibilita reagir mais rápido e, consequentemente, antecipar e resolver problemas, no bom momento. E isto é crucial na indústria da excelência. Tornámos-nos mais eficientes com a redução de custos e tempos de não qualidade, consequentemente melhorando o throughput time. Possibilita ainda a rastreabilidade dos componentes serializados, dos atos produtivos e da identificação dos cobradores envolvidos, desde o início até ao produto final, culminando assim com uma maior rentabilidade. Porém, os benefícios não são apenas visíveis na gestão da fábrica. Temos melhorado muito a relação junto dos clientes, porque melhorámos a fiabilidade da informação partilhada com os mesmos, robusto sendo assim, ainda mais, a sua confiança. E isto traduz-se naturalmente em receitas, uma vez conseguimos produzir mais equipamentos com a mesma capacidade instalada. Paula? Como resultado, a EFASEC tem hoje uma cadeia produtiva digitalizada end-to-end, preparada para responder ao elevado crescimento da procura de produtos de mobilidade elétrica e aos requisitos cada vez mais complexos dos nossos clientes e do ecossistema envolvente. Todo o nosso trabalho está alinhado com o propósito da EFASEC, o de criar um futuro mais inteligente para uma vida melhor. Estamos orgulhosos deste projeto e esperamos ter passado a mensagem da sua importância para a organização. Obrigada.